Olá, eu sou o BRTT, esteja bem-vindo para mais um vídeo e hoje estamos de volta com as Poké Cheerlists. Hoje vamos ranquear todos os Pokémon da segunda geração que estão em suas formas finais. Então, se você quer ver como eu vou organizar esses Pokémon baseado, obviamente, no competitivo, eu te convido a dar uma olhadinha nesse vídeo. Lembrando que se você quiser deixar a sua opinião nos comentários, isso vai ser super bem-vindo, mas, por favor, se você for me xingar, pelo menos assiste o vídeo antes. Não sai por aí falando bobeira. Eu vou explicar tudo detalhadamente, então se, apesar da minha explicação, você discordar, feio de bola, tá bom? Mas tenta fazer pelo menos seguindo os mesmos critérios, por favor, por favor, sem me xingar. Bom, de qualquer forma, então, as Tears são basicamente as mesmas que a gente teve nos vídeos de Cheerlist passado e aí aqui estão todos os Pokémon de Jotô em suas formas finais. Obviamente, se tem uma forma só, também estão aqui. Lembrando que os Pokémon que evoluem em gerações futuras, eu considerei como forma final em Jotô, porque, na época, era o que tinha pra hoje, né? Outra informação importante é que aqui eu vou levar em consideração dois critérios. O sucesso que esse Pokémon fez em singles, no caso em Smogon, e o sucesso que esse Pokémon fez em VGC, tá? Então, esses vão ser os critérios que eu vou utilizar pra avaliar e onde eu vou colocar cada Pokémon. Lembrando que, como Smogon são várias Tears, então, os Pokémon que tiveram sucesso, mas em Tears mais baixas, eu vou levar isso em consideração, mas é óbvio que quem estava em Tears mais altas, como, por exemplo, Overused, vai ter uma colocação um pouquinho maior. E, por fim, eu queria pedir que, se você ainda não é inscrito, cara, dá uma chance pro canal. Você pode ver que tem conteúdo variado, baseado em Pokémon competitivo. Na semana que vem, a gente já começa a pancadaria na Open BR League, então, se você quer acompanhar o meu desenvolvimento nesse torneio, eu recomendo que você fique de olho. Então, já se inscreve pra não correr o risco de perder, já ativa o sininho, porque isso é muito importante e eu tenho certeza absoluta que você não vai querer perder esses próximos vídeos, né? Então, bora lá! Vamos começar rankeando aqui. Então, o primeiro Pokémon que a gente tem é Meganeon. E Meganeon é um Pokémon bem difícil de se classificar, porque eu sei que ele é muito ruim, mas eu não sei se é tão ruim assim comparado com o que a gente tem de resto, né? Então, eu vou colocar ele em D aqui, mas talvez eu suba ele ou baixo ele depois, tá? O Ombreon tá aqui fora de lugar porque eu tinha feito um teste. Deixa eu colocar ele de volta ali onde ele merece ficar. Aqui, beleza? O Meganeon, então, é um Pokémon que não teve destaque. Eu não me lembro de ter visto esse Pokémon aparecer em nenhum momento em VGC, pelo menos não que eu me lembre. Talvez naqueles formatos mais antigões tenha aparecido, mas eu sinceramente não me lembro. Então, acho pouco provável que a gente vá ter que se preocupar com esse Pokémon em VGC. Em singles, muito menos. É um Pokémon que é extremamente irrelevante, sempre tá nas tiers mais baixas. É um Pokémon que é do tipo planta puro. Planta puro não é um tipo bom ofensivamente nem defensivamente. É um Pokémon que não tem bases ofensivas muito boas. A base de speed não é boa. Ele não tem movimentos de coverage muito legais. Então, por conta de tudo isso, eu acredito que ele vai ser um bom D aqui. Acho que não mais do que isso. O glorioso Typhlosion. Daí o Typhlosion eu já acho que ele pode ir pra um C, que eu acho que ele é um Pokémon. C é o B aqui. Em VGC ele não fez muita coisa. Eu vou deixar em C mesmo, porque ele é um pouquinho melhor do que Meganion. Eu não me lembro de Typhlosion ter feito muita coisa em VGC também. Então, se alguém lembrar de algum momento onde esse Pokémon fez alguma coisa, me lembre aqui nos comentários, porque eu realmente não me lembro. Em singles, eu sei que ele já foi utilizado... Ele era bastante utilizado em PU, pra você ter uma ideia. Lá atrás, no passado, acho que em horas, talvez. Em horas, acho que ele chegou a ficar em PU. Mas, de qualquer forma, ele é ali um RUzinho. Não é um Pokémon que consegue causar muito dano, embora ele tenha uma base de special attack bem decente, mas ele não tem movimentos de coverage muito legais. Ele tem Eruption, que é legal pra um Pokémon do tipo fogo. Ele tem uma habilidade Flash Fire, que pode ser interessante também. Mas, no geral, é um Pokémon que não me agrada muito e resultados, dizem por mais do que palavras, né? E eu acho que ele não tem resultados muito interessantes pra apresentar pra gente. Então, por conta disso, o Typhlosion vai ficar em C. Vamos, então, para o próximo, que é o Feraligator. E esse Pokémon, pra mim, ele é Rank B. Apesar de envejecer, mais uma vez, eu não lembrar de ter esse Pokémon fazendo qualquer tipo de sucesso, mas, em singles, ele é um Pokémon que foi muito bem em alguns momentos passados. Ele chegou após... Quando ele combina, né, a sua habilidade Sheer Force com a Life Orb, Dragon Dance, é um Pokémon que ofensivamente bate muito forte. Ele tem movimentos de coverage até que legais. Então, por conta disso, eu vou colocar o Feraligator em B. Eu acho que dos três, ele acaba sendo o melhor. Fugget é um Pokémon bem ruim. Eu vou colocar ele aqui. É muito ruim. Eu acho que Fugget, sinceramente, não consigo ver esse Pokémon fazendo nada. Nada mesmo. Então, eu vou colocar ele em muito ruim. E, sinceramente, eu tenho até vontade de pegar o Megane e jogar pra muito ruim, porque realmente é um Pokémon péssimo. É um Pokémon do tipo normal apenas, então, não tem muita vantagem. É um Pokémon bem sensual. Ele não tem nenhum tipo de vantagem competitiva contra praticamente nada. Então, assim, é um Pokémon irrelevante pro competitivo, então ele vai ficar aqui em muito ruim. O Noctol. Eu vou colocar aqui em D também, porque é um Pokémon que, apesar de ser bem ruim também, ele é um Pokémon que, pelo menos, ele é do tipo voador junto com o normal. Ele tem uma habilidade que faz com que ele conecte seus movos com mais facilidade. Ele tem, querendo ou não, acessa a Hurricane. Ele consegue se etupar também, se for o caso. Então, pensando em tudo isso, eu coloco ele aqui em D junto com o Megane, mas também é um Pokémon bem ruim. Legend é outro Pokémon daqueles péssimos que vai ficar aqui em muito ruim. É um Pokémon que, praticamente, não tem nenhuma usabilidade competitiva. Assim como o Ariados. Os Ariados também eu vou colocar em muito ruim, porque é um Pokémon bem, bem ruim mesmo. é um Pokémon que, apesar da sua tipagem ser ok, que é Bug e Poison, mas é um Pokémon que eu também não vejo fazendo muita coisa. É um Pokémon que o design dele é muito interessante, mas, no geral, não faz muito sucesso. Lanturn é um Pokémon que eu acho que eu colocaria ele aqui junto com o Typhlosion. Eu acho que ele é um pouco pior do que o Feraligator, embora ele já tenha tido resultados legais em VGC, se eu não me engano. Eu acho que ele já chegou até a pegar Top Cut. Se não me engano, foi em 2010, mas eu posso estar errado. Eu acho que ele fez Top Cut do Mundial em 2010, então o Pokémon que em VGC já fez alguma coisa. Em Singles é um Pokémon que costuma ficar em tiers baixos, mas ele tem bastante usabilidade com as suas habilidades Water Absorb e Volt Absorb. São duas habilidades bem interessantes que podem ser utilizadas. Ele tem uma tipagem até que ok. Ele é um Pokémon Bulky. Ele tem acesso a alguns movimentos de suporte legais, como o Hillbell, por exemplo. Ele pode fazer o papel de pivô com o Volt Switch. Ele tem stabs legais. Então, por conta de tudo isso, eu vou colocar Lanturn como C, mas, mais uma vez, é um Pokémon que competitivamente não fez muito barulho. Togekiss. Togekiss, não. Togetique. Eu vou colocar ele aqui em C, eu acho. porque ele ainda pode, segurando a Violet, fazer alguma coisinha ou outra. Eu acho que ele é melhor do que Meganium e do que Not Tall, então, por isso, vai ficar em C. Ele tem acesso a vários movimentos de suporte. É um Pokémon com uma tipagem legal. Flying Fairy é uma tipagem muito boa. Ele tem acesso a movimentos de covereja interessantes. Ele tem acesso a movimentos de suporte legais. Ele tem acesso a stabs legais. Então, por conta de tudo isso, vou colocar ele aqui em C, porque eu acho que ele ainda é um pouco pior do que Feraligatr, com certeza. Zato é mais um desses Pokémon que, na minha opinião, ele está ali em C. Ele é um Pokémon que tem uma habilidade muito legal, que é Magic Bounce, só que ele não é tão bulky assim para poder fazer uso dessa habilidade tão bem. Então, isso pode complicar um pouquinho ele. Eu gosto bastante da possibilidade de usar Teleport com Wish no Zato. Então, é um Pokémon que, em geração 8, para mim, ele ficou um pouco mais interessante. É uma forma de hazard control bem legal em singles. Em doubles, eu não me lembro de ver ele fazendo muito sucesso. Então, por conta disso, eu vou colocar ele em C aqui. Mas, realmente, bem na dúvida entre C e D ali. Amphoros, na minha opinião, é um Pokémon D. É uma tipagem ruim, na minha opinião. Ele não tem muita... A base de speed dele é ruim. A base de peixe ataque dele não é lá grande coisa. A base defensiva dele também não é lá grande coisa. Então, é um Pokémon bem meio do caminho, assim. A sua Mega ainda garante ele um pouco mais ou menos, mas é aquele negócio. Eu acho que não mais do que para tirar ele em D. Eu realmente não me lembro de ver esse Pokémon fazendo qualquer tipo de coisa em VGC. Eu, sinceramente, não lembro. Então, se por acaso você aí lembra de alguma aparição de Amphoros em VGC, você pode me lembrar aí. Mas eu acho que ele acaba caindo em D. A tipagem ofensiva dele, mas vamos ser sinceros, eu falei que a tipagem é ruim. Ofensivamente, até que não é tão ruim. Só que a grande questão é que... Defensivamente, ele não é lá grande coisa, né? Então, por isso, eu vou acabar colocando ele aqui. Belossom, eu vou colocar em D também. Belossom é um Pokémon que é bem ruim também, apesar de ele poder se tupar, poder fazer uma gracinha ou outra. É um Pokémon bem ruim, na minha opinião. Então, não use. Eu acho que é um pouco melhor do que os muito ruins, mas é um Pokémon que, no geral, também não tem muita usabilidade competitiva. Já aqui, não. Aqui, Azumarill, eu acho que fica entre S e A. Eu vou colocar em S até, que eu acho que dos Pokémon da geração 2 é um Pokémon que teve bastante sucesso. É um Pokémon que, em singles, pressiona demais com sete Chice Bendy, com sete Belly Drum. Quando tinha Z-Movies, ele usava normal e um Z com Z Belly Drum também, que era bem legal. É um Pokémon que foi utilizado para ajudar a counterar Shulk em 2015 em VGC. É um Pokémon que já teve alguma usabilidade em VGC também. Então, por conta disso tudo, eu acho que é um Pokémon interessante. A gente até viu, se não me falha a memória, em 2020, alguns times... 2020? 2020, não. 2018. 2018. 2019 foi o meta de Sun, Moon e Ultra Series. Então, foi na Antes, se eu não me engano, que tinha um time de... Tinha alguns times de chuva que utilizavam isso, combinado com Tapococo e Ludicola, enfim. Então, é um Pokémon que eu coloco em S. Eu fico bastante na dúvida se eu coloco em S ou em A. Eu vou colocar em A porque, assim, ele é muito bom, mas em VGC ele teve alguns nichos muito específicos, né? Então, eu vou acabar guardando o espaço para VGC para os Pokémon que realmente são bons em S, os que fazem sucesso nos dois nichos, né? Então, acho que isso é importante. Vamos para o próximo aqui. O nosso próximo é o Sudoudo. E o Sudoudo, na minha opinião, ele é muito ruim. É uma tipagem ruim, uma speed péssima. Defensivamente, é um Pokémon que também é muito ruim. Então, não use. Sinceramente, o Sudoudo é bem ruim, eu não usaria. Politoad é um Pokémon que eu acho que eu colocaria ele em S e aqui sim, considerando VGC e Singles, eu acho que o Politoad é muito melhor. Principalmente por conta da capacidade que ele tem de colocar chuva. lembrando que em metagames passados a gente não tinha não tinha Pelipper. Drizzle apareceu em Pelipper só na geração 7. Então, sempre que a gente falava de chuva antes, o Politoad era a única resposta para isso. Hoje em dia, em VGC, Politoad às vezes é até mais utilizado do que o próprio Pelipper, principalmente por conta da possibilidade de suporte. Então, ele tem acesso a Ancore, Icewind, ele pode clicar Persong. Então, é um Pokémon que ele tem uma série de nichos em doubles e em singles é um Pokémon também que fez bastante sucesso, principalmente antes de Pelipper. Depois que Pelipper chegou, ele acabou tendo um pouquinho mais de dificuldades, mas no geral eu coloco ele em S porque eu acho que é um Pokémon que fez bastante sentido. Eu realmente fico bastante na dúvida, porque assim, eu acho que pensando em nichos, eu acho que o Politoad foi muito mais dominante do que a Zulmero em alguns aspectos, mas acho que em potencial eles acabam se equivalendo, mas eu acho que eu vou deixar assim, então você pode considerar ele abaixo tranquilamente sem nenhum problema, eu acho que ele é um S- e aqui eu acho que é um A+, eles estão muito nivelados ali. Lugia, na minha opinião, é... Cara, Lugia é péssimo nos metagames em que ele pode ser utilizado, sinceramente, então eu vou colocar aqui em D, porque realmente não dá pra colocar isso aqui em C, é um Pokémon que... Eu vou colocar em C, só porque em Smogon alguns times de Stoll utilizam Lugia, mas é muito raro, muito raro de se utilizar Lugia em Ubers, eu não me lembro se teve alguma coisa em Ultração Ultramundo, eu acho que apenas um time de Stoll que eu me lembro, que tinha Giratina, Lugia, Mucky, Mucky Alola, enfim, tinha algumas coisas, eu acho que... Vou colocar aqui só porque esse time de Stoll ele fez bastante sucesso, então por conta disso ele vai ficar aqui. Scissor, na minha opinião, é Rank S, é um Pokémon que em singles é indiscutível, um Pokémon extremamente forte, sempre teve entre o U e o U ali, nunca fugiu muito disso, quando valia Megas, ele era um ou um completamente consolidado, em VGC ele já teve alguns casos de sucesso, se não me engano, eu acho que ele já até ganhou o Mundial, se não ganhou chegou perto, ou posso estar equivocado, eu acho que ele, ó, em 2015, em 2018 eu lembro que tinha algumas pessoas utilizando, mas era mais nicho, é, agora eu não tenho certeza se em Mundial ele fez sucesso, sinceramente, talvez acho que tenha sido um pouco mais pra trás, eu não me lembro bem, mas de qualquer forma Scissor é um Pokémon que tem usabilidade em VGC, na minha opinião, em times de chuva ele pode fazer um papel legal, eu lembro que em um IC da América Latina que se não me engano foi em 2018, Scissor apareceu em alguns times que foram bem, mas aqui é mais um daqueles casos que eu fico muito na dúvida aqui, basicamente porque ele é muito bom em overused, ele é muito bom em singles, é, e ele é muito, ele é bom em VGC, eu acho que ele acaba caindo no mesmo aspecto que o Politoad e as do Mario, mas eu vou colocar o Scissor aqui, porque eu sinceramente acho que eles dois aqui meio que se equivalem, mas eu acho que a tipagem do Scissor acaba fazendo ele ser um pouco melhor, embora a água e fairy também seja legal, ah, cara, que difícil, esses três aqui na minha opinião estão muito empatados, eu acabei colocando a Azumarill aqui, mas eu só não vou passar ela para cima porque eu realmente passo, o vídeo é meu, o vídeo é meu, cara, eu vou passar ela para a A e dane-se, é isso aí, é isso aí, Crovat, Crovat é um Pokémon que em Singles teve usabilidade e em VGC já foi utilizado para ajudar contra as Urnias em algumas situações, é um Pokémon que tem acesso a movimentos de suporte legais, é um Pokémon que tem uma Speed legal, uma tipagem boa, então por conta disso tudo eu vou colocar ele em B, não mais do que isso, Jump Pluff eu vou colocar em C, basicamente porque em Singles ele é irrelevante, mas em VGC eu acho que ele já chegou até Top Cut em algum mundial desses mais para trás aí das antigão, então eu vou colocar ele aqui porque eu acho que em times de Sol às vezes alguém pode querer utilizar e tudo mais, então comparado com esses outros aqui de baixo, Jump Pluff eu acho que é um pouquinho melhor, Empon na minha opinião ele é muito ruim, não tem por que usar isso, sinceramente, é um Pokémon péssimo, tipagem péssima, é ruim, Sunflora eu acho que entra aqui muito ruim também, é um Pokémon que não dá para usar, sinceramente, não dá para usar muito esse bicho, Quagsire eu acho que é um Pokémon que pode ser B, é um Pokémon que ele tem acesso a Unaware, então ele é utilizado em vários momentos em times de Sol, principalmente em Singles, em Doubles eu não me lembro de ver ele com tanto sucesso, mas é que eu acho que pelo sucesso que ele faz, para você ter uma ideia, Quagsire chegou a ser utilizado com uma certa frequência em Ubers em vários momentos para ajudar contra o Setup Sweepers, inclusive quando começou Daramex e tudo mais, e que Daramex era permitido em Ubers, Quagsire era utilizado para isso, então eu acho que é um Pokémon que fica aqui entre B e C, mas ele fica transitando muito aqui, o fato é que ele nunca fez lá grande coisa em... acho que ele vai ficar aqui mesmo, sabe, acho que não tem muito para onde ir, Espeon, eu acho que eu coloco ele... Espeon é um Pokémon legal, ele tem um Speed legal, ele tem um Space Attack legal, mas... é, eu acho que Espeon dá para colocar entre aqui também, ele está em B- e um C+. olhando os Pokémon que estão junto, eu acho que dá para colocar ele aqui também, porque ele tem Magic Bounce, se bem que eu vou colocar ele em B pelo seguinte, vou explicar, em Singles ele é um Pokémon que é bem sólido, ele inclusive fazia parte de um dos times mais chatos de se enfrentar da história, ele era um set, um time de... de Baton Pass, que inclusive foi banido Baton Pass em Singles, exatamente por conta daquele time, era um time de Necrozma, é... Necrozma, é... Ninjasky, a... Espeon, tinha outros Pokémon, mas eu lembro que eles... foi um dos motivos de se conseguir fazer aquele time funcionar tão bem, tão bem, na verdade, era o próprio Espeon, que inclusive ele era o Sweeper do time no final das contas, com o Storage Power, né, então eu vou colocar ele em B aqui porque ele fez um certo sucesso ali, Ambreon, na minha opinião, é um Pokémon Rank A, eu até poderia pensar em colocar ele um pouco mais pra cima, mas acho que A é uma boa, porque ele é um Pokémon que principalmente recentemente ele teve alguma... uma certa usabilidade, ele foi parte integrante do time que, se eu não me engano, ganhou o Mundial de 2019, eu não me lembro se ganhou ou se ficou em... se ficou em segundo lugar, mas eu acho que ganhou, na verdade, aquele time de Groudon, Groudon, Ambreon, eu tenho quase certeza que ganhou, mas de qualquer forma chegou a final de Mundial, é um Pokémon que teve também no time que ganhou, é... ganhou um desses torneios, desses online que foram feitos do Leonardo, um italiano que chamava Leonardo, não vou lembrar o sobrenome dele agora, que era um time de Sol, com o Vinosaur, o Charizard de Max, e tinha a Incineroar junto com o Ambreon, então é um Pokémon que eu acredito que pode que... pode ser colocado tranquilamente em A, a Murkrow, Murkrow, na minha opinião, eu acho que fica bem aqui entre os dois, mas eu acho que eu vou colocar ele em D, porque ele ainda consegue ser utilizado de forma situacional em tiers baixas da Smogon, e todos esses daqui, na verdade, podem situacionalmente, esses daqui de baixo não tem jeito de se usar, Slowking, na minha opinião, ele pode entrar entre esses dois aqui, mas... é, eu acho que eu vou colocar ele aqui, eu acho que Slowking é um Pokémon que já topou, já teve top cutting mundial lá pra trás também, é um Pokémon que em singles costuma fazer um papel interessante, se a gente considerar ainda a forma regional dele, a Galarian Form, ele é um Pokémon que ainda é melhor ainda, que ele pode ter várias habilidades em singles, então na minha opinião ele vai ficar aqui em B, Miss Drivels, na minha opinião, é bem ruim, não use, péssimo, é um Pokémon que, eu realmente fico meio na dúvida se eu coloco aqui ou aqui, porque isso aqui ainda é, não dá pra deixar em não ruim, ele é bem ruim, não me entenda mal, mas é que esse grupo aqui, ele é um grupo seleto de bichos muito ruins, tá, então Miss Drivels é um Pokémon que apesar de tudo, ele é um Pokémon do tipo Ghost ainda, então a tipagem pode ajudar, mas no geral não é um Pokémon que eu vejo fazendo muito sucesso, Anon vai entrar aqui no seleto grupo de Pokémon muito ruins, o Aboffet, eu acho que eu vou colocar ele aqui, eu fico bem na dúvida entre esses dois, porque eu vou colocar ele aqui em cima, porque eu acho que Shadow Tag faz esse Pokémon ficar bem interessante, inclusive um dos meus times preferidos que eu buildei em Ubers, em Ultração Ultramund, tinha o Aboffet, é um Pokémon que trapa o Pokémon do adversário, consegue clicar no core, o Pokémon fica preso naquele movimento, você pode clicar Safeguard, você pode clicar Counter ou Mirror Code, você pode trocar de Pokémon para se tupar, ou fazer algum tipo de jogada um pouco mais estratégica, então por conta disso eu vou colocar ele em C aqui, mas é bem, sabe, não acho que seria nada de absurdo colocar ele um pouquinho mais para baixo, é mais uma questão pessoal mesmo, Girafarinha, eu não consigo ver fazendo muita coisa, cara, eu realmente fico bem na dúvida, porque é como eu falei, ali embaixo é um seleto grupo de Pokémon muito ruim, semente geral, é, eu vou colocar aqui em C, porque realmente esses daqui são muito ruins, não tem como, cara, não tem como, porra, eu acho que ele pode entrar também entre esses dois, eu vou colocar aqui em C, porque é um Pokémon que, ele pode ser um bom hazard sitter, um bom hazard control, é um Pokémon que eventualmente pode ser utilizado em alguns tipos de stall, em singles, em vez de ser um Pokémon que eu não me lembro de ver ele fazendo muito sucesso, se fez, com certeza foi naqueles formatos lá das antigas, eu particularmente não me lembro de ver ele em top cut, nem nada do tipo, então, vou colocar ele em C, Dance Parse, eu acho que entra aqui no muito ruim, não use, cara, esse bicho é muito ruim, nossa senhora, misericórdia, é, bom, Gligar, eu acho que dá para colocar ele entre esses dois, Gligar é um Pokémon que, eu vou colocar ele um pouco mais abaixo, porque eu acho que ele não está no mesmo nível dos que estão acima, embora eu particularmente gosto bastante do Gligar, é um Pokémon que com Eviolite, fica extremamente bulking, é um Pokémon que pode servir como hazard sitter, hazard control, tipagem ofensiva legal, tipagem defensiva legal, o que arrebenta ele mesmo, é o fato da, a speed dele não é muito boa, e ofensivamente ele não é muito legal, sabe, apesar da tipagem ofensiva ser ok, ofensivamente ele não é muito bom, ele não tem movimentos, de coverage interessantes, a base de stat de ataque dele também não é nessas coisas, fecha o ataque e nem se fala, então por isso eu coloco ele em C aqui, mas, realmente eu acho que ele está bem entre essas duas aqui, acho que é mais ou menos por aí, Stilix eu acho que eu coloco ele entre aqui, eu vou colocar ele aqui em cima, porque a forma mega dele puxa ele um pouco para cima, em singles ele fez um sucessinho até, ou um pouco antes de acabar a geração de Megas, ele subiu para Under Usage, a Mega Stilix, é um Pokémon bem legal, defesa extremamente alta, ataque bem legal, é um Pokémon que consegue colocar pedras, que bate forte com Earthquake, com Heavy Slam, é um Pokémon que é bem interessante no geral, eu gosto bastante de Stilix, mas é basicamente por causa da Mega, se desconsiderássemos a Mega, eu acho que eu colocaria ele aqui em C. Grumble, na minha opinião, ele fica aqui embaixo, é um Pokémon que tem uma tipagem legal, que tem uma habilidade legal, mas no geral, ele não faz muito sucesso, ele não tem coverage muito legal, as bases ofensivas dele também não são lá grande coisa, Quillfish eu acho que entra aqui também, é um Pokémon que ele pode servir como Spice Sitter, ele pode ser utilizado para Intimidate, ele pode ser utilizado para um Rainsweeper, de repente em algum time específico, mas no geral, no competitivo, não fez tanto sucesso, Chukul, eu acho que eu vou colocar ele em C, porque é um Pokémon que no geral, ele em Hyper-Ophing em Overused, ele é muito bom, é um Pokémon que consegue colocar webs, consegue colocar rocks, consegue cair depois com Final Gambit, mas em VGC eu não me lembro de ver, se bem que ele, eu vou pôr ele um pouco para cima, se o site me permitir, porque aparentemente eu estou preso numa propaganda, aí ó, que beleza, hein, muito obrigado em site, você foi muito legal comigo, bom, beleza, o Chukul então não é A, definitivamente não é A, ele é B, eu vou colocar ele em B, porque ele também participou daquele time chato de VGC, que tinha, que era um installzinho bem irritante em 2019, então, por conta disso eu vou colocar ele aqui, em Smogon ele é muito bom, e eu acho que é isso aí, ele vai ficar aqui mesmo. Heracross, na minha opinião, ele é C, ele é muito bom, mas a tipagem dele não ajuda muito, ele é fraco, há muita coisa que é muito boa em todos os metagames, então por conta disso eu vou colocar ele em C, a speed também não é decente, mega dele pior ainda, e olha aí o que aconteceu, ferrou com tudo, ainda bem que salvou, meu Deus do céu, cara, hoje o dia está propício para eu não gravar, eu só queria dizer isso, beleza. Então vamos seguindo, o que eu fiz aqui, eu coloquei Heracross, que então como eu tinha mencionado, a tipagem não é lá essas coisas, base de speed baixa, toma uma paulada para flying, e fire types, em Smogon acaba sendo ok em RU, barra U, mas no geral não é um pokémon que eu gosto muito, e Sneasel é um pokémon que, eu realmente fico na dúvida entre C e D, mas eu vou colocar em C, a tipagem não ajuda muito defensivamente, ofensivamente é um pokémon legal, tem um speed legal, tem priority, tem formas de bater forte, mas no geral não é um pokémon que teve muito destaque em nenhum formato em VGC, em singles, então ele foi bom, até aparecer o Iviu, basicamente. O Ursaring eu vou colocar aqui junto com o Iviu, é um pokémon bem ruim também no geral, tem umas habilidades interessantes, mas ele é do tipo normal, não tem muita coverage, e no geral é um pokémon que eu acho que tem que ficar aqui em D. Macargo, eu acho que tem que em D também, é um pokémon que ele é ruim, mas não é tão ruim quanto os que estão no muito ruim, é um pokémon que eventualmente foi utilizado em tiers mais baixo para colocar pedra e para Shell Smash, mas é um pokémon que não agrada muito. Piloswine é outro pokémon que eu acho que, não me lembro disso aqui fazer sucesso, Mamoswine sim, já até topou o Mundial, mas Piloswine acho que é um pokémon que dispensa comentários, não faz muito sucesso em praticamente nenhum lugar, pode colocar Rox, tem uma tipagem ok, mas no geral ruim. Corsola vai entrar no seleto grupo de muito ruim, nossa, Corsola acho que é um dos melhores pokémon já inventados, tem uma tipagem ruim, tem ofensivamente e defensivamente é péssimo, não tem coverage, não tem stab legal, não bate forte, não aguenta porrada, meu Deus do céu, Corsola é muito ruim. Octillery eu acho que fica entre esses dois aqui, mas eu acho que eu vou colocar ele ainda aqui em cima, porque pelo menos ele tem acesso a uns movimentos de coverage legais e tudo mais, então eu vou colocar ele em D ali, porque eu acho que ele pode fazer um pouquinho de sucesso. Seguimos aqui, eu vou colocar o Delibird, não, o Delibird é ruim também, eu vou colocar ele em muito ruim, porque é um pokémon que, cara, ele é meme, ele é um meme ambulante, esse bicho aqui não serve para nada, Deus me liga. Mantine eu já acho que é um pokémon que pode ficar aqui em cima, eu fico em dúvida entre aqui e aqui, mas eu vou colocar aqui junto com os outros pokémon em si, porque eu acho que ele casa mais ou menos com o nível que temos aqui, ele é um pokémon que defoga bem, ele já teve um pouquinho de sucesso em mover o Usage por um tempo, mas depois caiu um pouco, é um pokémon que pode ser utilizado como Rain Sweeper, dependendo da situação, defoga muito bem, ele recupera, é um Special Book muito decente, mas é fraco a 3x elétrico, não me lembro de sucesso em Smogon, em VGC, em Smogon foi mais ou menos, então por isso vai ficar em C, Skarmory na minha opinião é um pokémon que fica aqui em B também, é um pokémon que foi muito bom durante muito tempo em overusage, acabou perdendo um pouco de usabilidade, porque acabou chegando aí o Corf Knight nessa última geração, mas anteriormente era um pokémon fabuloso, é um pokémon que fazia bastante sucesso em times de stall, em times balance, ele podia ser utilizado como Suicide Lead em Hyper Offense, então é um pokémon bem interessante, não acho que ele é A, porque em VGC eu não me lembro dele ter nenhum tipo de destaque, então por isso ele vai ficar ali, Haundun, na minha opinião, ele entra em C, por conta da sua Mega, eu acho que ele sobe um pouquinho de patamar, em relação aos de Rank D, mas ele é um pokémon também que, não vejo ele fazendo tanto sucesso, é um pokémon que, por conta da sua Mega, com os times de Sol, ele fazia bastante sucesso, tem acesso a covelins legais, como Solar Beam, Isla de Bomb, stabs legais como Fire Blast, Dark Pulse, mas no geral, é um pokémon que eu coloco em C, não mais do que isso, Kindra, na minha opinião, ele fica entre A e S, tá? É realmente difícil, porque Kindra em times de chuva, eu vou colocar em S, cara, porque Kindra em times de chuva é muito bom, é um pokémon que, agora ainda que aprendeu Hurricane, ficou ainda melhor, é um pokémon que em times de chuva, praticamente não pode faltar, é um Rain Sweeper bem adequado, na minha opinião, tanto em singles, quanto em VGC, e é isso, eu acho que Kindra tem que estar, e não tem muita conversa. O Donfone, eu fico em dúvida entre B e C, mas eu vou colocar ele em C, é um pokémon que, coloca pedras muito bem, ele consegue espinar, legal, bate bem forte, até aguenta bastante pancada, mas no geral, não lembro dele fazer sucesso em VGC, em singles, ele sempre esteve um pouco mais abaixo, então é isso. Porygon 2, na minha opinião, ele fica entre A e S, ele é um dos melhores Trick 1 Seaters, em times de Trick 1, ele é praticamente obrigatório, mas eu acho que, perto daqueles outros, eu acho que Porygon 2, acaba ficando em A, realmente fico bem na dúvida, ele é um A+, aqui, mas eu vou colocar ele em A, porque eu acho que, perto daqueles outros ali, é difícil, porque eu acho que ele está, praticamente, no mesmo nível de Politoge, então eu acho que eu vou colocar ele aqui em cima, porque eu acho que, de fato, ele é um pokémon que vale a pena ficar ali em cima, Stuntler, na minha opinião, ruim demais, não use, sem mais explicações, Smeagol, na minha opinião, eu acho que dá para colocar ele, até em A ou E ou B, mas eu vou colocar ele em B, é um pokémon que em singles, ele conseguia ser um bom Suicide Lead, em VGC, ele já esteve presente, em um daqueles metas, em que só tinham 6 pokémon, era ele que estava lá, é um pokémon bom para colocar Dark Void, naqueles formatos, que ainda aprendia, então, eu colocava os dois pokémon para dormir, era um pokémon bem interessante, com relação a alguns suportes, então, eu vou colocar ele em B, porque foi bem pontual, vamos dizer assim, e, no mais, não vejo ele fazendo muito mais coisa, o Hitmon Top, eu vou colocar aqui, ou aqui, eu vou colocar em B também, porque, em singles, ele não faz muito sucesso, em VGC, ele é muito bom, é um pokémon com Intimidate, mais Fake Out, é um pokémon que é utilizado bastante, lá desde 2013, é um pokémon que sempre teve um certo destaque, em VGC, na verdade, principalmente por conta do seu Intimidate, mais Fake Out, então, é basicamente isso, Miltank, na minha opinião, ele é bem ruim, não coloco ele embaixo, porque, sinceramente, é um pokémon que, é, é aquele negócio, Blissey, eu vou colocar em Rank A, eu acho que em singles, é muito bom, em VGC, é um pokémon que, eu não me lembro de ter conseguido, cutting mundial também, mas, por outro lado, eu realmente fico na dúvida, entre A ou B, mas eu vou colocar ele em A, para não deixar o ombro sozinho aqui, vai, vamos lá, Hypo, na minha opinião, ele é B, ele é um pokémon bem rápido, é um pokémon que, pivoteia bem, é um pokémon que, em singles, era muito legal, em VGC, nem tanto, mas, no geral, eu gosto bastante dele, em T, era um pokémon que, antigamente, ficaria mais para baixo, mas hoje, eu coloquei em B, junto com o Hypo, é um pokémon que, graças a sua habilidade, em Nerfocus, teve um bastante destaque, em VGC, a partir de quando, ele ganhou essa habilidade, é um pokémon que, em singles, ele ficou sempre em Underused, às vezes, disputando para subir um pouquinho, um Choice Bender, com Sacred Fire, muito decente, então, por conta de tudo isso, ele vai ficar aqui em B, Suicune, na minha opinião, é o melhor dos três, é um pokémon que, em singles, faz muito sucesso, inclusive, em Overused, é um pokémon que, Restalk é muito chato, Sub, Rest é muito chato, é um pokémon que, em VGC, tem uma série de suportes, e já foi utilizado em alguns times legais, tem acesso a isso, Indies, Null, tem Wind, é um pokémon que, de fato, entra aqui, na minha opinião, talvez, ah, esses dois aqui, acho que são um a menos, tá, esse aqui, um a mais, depende do aí. A Lelitar, na minha opinião, ele é o melhor de todos eles, e não é querendo puxar a sardinha para o meu lado, mas em Overused, é o único pokémon que, sempre esteve em Overused, exceto, em um momento, em que o pessoal da Smogon, fez um Shift Meta, não sei porquê, quando tinham sido lançados os pokémons novos, então, estava todo mundo testando os novos, e o Tarianitar não conseguiu os age, caiu para o 1, mas no mês seguinte, já subiu e nunca mais desceu, então, assim, tirando esse pequeno período, em que eu acho que foi muito mais bobagem da Smogon, do que propriamente dito, problema com o Tarianitar, eu coloco em S, é um pokémon que já apareceu múltiplas vezes, em Top Cut de Mundial, é um pokémon que, vira e mexe, tá, fazendo sucesso em formatos de doubles, acesso ao Rock Slide, acesso ao Crunch, um pokémon muito bulky, bate muito forte, tipagem ofensiva muito boa, habilidade muito legal para combar com outros pokémons, então, na minha opinião, é um pokémon rank S, Hole, na minha opinião, vai ficar em rank A, entre A e B, mas eu acho que eu vou colocar em A, porque, ele é um pokémon que, em Ubers, fez bastante sucesso, em vez de ser tem uma utilidade ou outra, em Ubers, era um pokémon legal, podia ser Life Orb, é um pokémon realmente bem decente, tem acesso a Regenerator também, que é uma habilidade muito legal, e por último, mas não menos importante, Celebi, eu vou colocar em C, junto com os outros pokémons aqui, apesar dele ter, uma base muito sólida, coverages legais, a tipagem dele é muito ruim, então, sinceramente, eu fico muito na dúvida, de colocar com esses dois, o fato é que ele só pode ser usado em singles, então, em VGC, ele nunca teve usabilidade, então, por conta disso, acho que nem faz muito sentido, colocá-lo em B, então, tá aqui, pode printar, agora, você posta lá no Twitter, me xinga, fala, mas esse cara colocou Politold em essa, e deixou Lugia em C, ele não sabe nada, então, gente, vai lá, fique à vontade, para me xingar, se você assistiu até aqui, então, pelo menos você tem argumentos, para poder discordar de mim, então, fico muito feliz, de você ter acompanhado até aqui, se você quer que eu continue, com esse tipo de série, é muito importante, que você me ajude, deixando o seu like, e compartilhando, para que eu entenda, que, poxa, esse é o conteúdo, que o pessoal está gostando, e aí, eu volto, a trazer, a próxima geração, que a gente vai trazer, caso eu continue com essa série, é a geração 3, então, se você quer ver, como eu entendo, que os Pokémon de Row, se encaixam no competitivo, ao longo do tempo, então, like e compartilhe, eu fico aguardando, esse apoio de você, então, era isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, e valeu! E aí, eu vou ficando tá bom, e aí,